Nós estamos fazendo a medição do avanço da sua bicicleta, hoje você está usando um de 100mm, a gente vai ter que aumentar um pouquinho ele, então aqui a gente vai efetuar a troca desse avanço, a gente vai trocar para você, não vai ter um custo para você agora, entendeu? Porque a gente vai estar montando e você vai estar andando com a sua bicicleta, então daqui uma semana de pedal você vai me passar, eu vou estar te acompanhando, andou, ficou legal, perfeito, fechou, daí você escolhe ou uma marca de preferência, entendeu? Então a gente vai estar efetando a troca, por quê? Porque é uma peça que está fora de medida para você, só por isso. Aumentamos o tamanho, você está usando uma mesa, vamos dizer, positiva, a gente passou por uma mesa reta, entendeu? Então só nessa medida, só de mesa, a gente, porque a bicicleta ela tem um ângulo, a caixa de direção, né? Seria um movimento de direção, então automaticamente você abaixando ela, você vai aumentando o comprimento da sua bike, se você erguer você vai diminuindo o comprimento da sua bike. Então a gente tem que ajustar também o comando, para não te causar também um desconforto na mudança, troca de marchas, porque às vezes se você fizer uma troca de marchas durante uma hora, é uma coisa, um caminho da fé, que é o objetivo seu, você vai passar o dia inteiro trocando de marcha, usando o freio. Então você tem que estar confortável também nessa parte. Coloca a mão, um pouquinho mais para dentro, isso. Geralmente você trabalha para você ter um freio hidráulico, você pode usar talvez um ou dois dedos só para acionar o freio, entendeu? Procura usar a mudança de dentro, ver se ficou confortável para subir, está vendo? São coisas de milímetros, centímetros, às vezes, que você vai sentir uma diferença grande para a mudança. Nossa, se você olhar a mão e a outra aqui, o que era, o que tal a diferença? Entendeu? Que estava seguro aqui, ó. Isso, você acaba, está vendo, trabalhando com ela muito na ponta, acaba prendendo a circulação, entendeu? É onde vai te causar aquele formigamento na mão, um certo desconforto. Que é o que eu estava sentindo mesmo. Que está sentindo mesmo. Bem, ó, nesse acerto da sua bike, a gente já diminuiu de 100 graus que estava a sua postura na coluna para 92 graus. Então aí você já vai ter um alívio muito grande, que estava pressionando a sua coluna, a sua parte lombar, ombro. Você já vai ter um conforto bem maior. Aqui a gente já pode perceber na filmagem, as suas costas, como já está um pouco mais inclinada no ângulo que a gente busca, que é em torno de 90 graus. 92 graus é o seu. Você já está um pouquinho mais esticada na bike. Não está sobrecarregando nem a coluna, nem a parte de ombro. A posição das suas mãos já está bem melhor. Não vai mais ter aquele desconforto. Uma coisa que seria legal você tentar ir se corrigindo um pouco, é você não ficar com o braço tão tenso. Tentar relaxar um pouquinho. Aqui. Isso. Que isso te ajuda tanto na posição, no conforto, como também na pilotagem da bike. Você vai ver que você não vai precisar ficar tão tensa, tão com o braço esticado, para você ter o domínio da bike agora. Entendeu? Você vai conseguir ter um domínio legal. Dá para relaxar um pouco mais. Sim, com certeza. Já dá para ver na filmagem que você já está pedalando com as duas pernas retas. Você não mexe o quadril agora. Você vê que você consegue trabalhar só as pernas, não mexe mais o quadril. E aí fechou. Agora a gente vai ao teste final, que é você andando na rua. Bom, é isso aí. Agora o teste mesmo vai ser aqui na rua, né, Milton? Sim, agora é na rua. Porque no rolo estacionário, às vezes a pessoa fica muito tensa, fica com medo de cair e tudo. E aqui na rua ela vai estar mais à vontade, entendeu? Vai sentir, vamos dizer, a bicicleta como ficou mesmo realmente, aquela sensação se melhorou ou não, né? E você já, por olhar, você já vai sacar se deu certo a postura da pessoa? Sim, é porque aqui a pessoa vai estar totalmente relaxada. Então você vai ter a noção mesmo do que é o dia a dia dessa pessoa pedalando. Então ela vai andar e então com uma certa experiência que a gente já tem, até mesmo de andar, a gente sabe se a pessoa está à vontade na bicicleta ou não. Então a gente já tem essa ideia agora. E aí Impressionante! A minha sensação foi totalmente outra em cima da bike. Avaliando! É uma bike de qualidade que eu já trouxe para você avaliar, porém os ajustes fizeram toda a diferença, Milton? Sim, com certeza. É o que a gente tenta passar para todas as pessoas. Tipo assim, na hora de adquirir a bicicleta, o tamanho correto. Esse é o primeiro passo. Depois a gente já vem trabalhando como a gente fez na sua bike. A altura do cilindro, a qualidade do cilindro, o tamanho do avanço da bicicleta, que tem pessoas com o tronco maior ou tronco menor. Uma pessoa com o tronco menor vai usar um avanço menor. Uma pessoa com o tronco maior, claro que vai ter que usar um avanço um pouco maior. Que é, no caso, o que aconteceu com você. Você estava usando um avanço um pouco menor, que é o avanço do guidão. A gente optou por um pouco maior, coisa de um centímetro maior. E com uma posição diferente também. Uma posição de zero grau, onde deixamos você com uma postura totalmente correta em cima da bicicleta. Onde todo o impacto que você recebe do asfalto ou de uma estrada de chão, sendo distribuído pelo seu corpo e pela bike também inteira. Não sobrecarregando uma parte só do seu corpo, que seja a lombar ou a coluna. Olha, a sensação é o seguinte. Vou pedir para você segurar o microfone aqui. Porque assim, parece que o meu corpo na bike ficava assim e agora fez isso. A coisa parece que... Impressionante. Eu estou muito feliz. É o que a gente espera. E a gente vai estar acompanhando você também durante um tempo. Isso também faz parte do nosso serviço aqui. Da gente acompanhar a pessoa. Talvez a pessoa saia daqui e ande dois, três passeios e ainda sinta alguma coisa. Graças a Deus, todos os bike fits que a gente fez aqui em São Carlos. Hoje, em torno de mais ou menos uns 70 bike fits já, no prazo de um ano. Todos saíram daqui satisfeitos. Só voltaram para agradecer. Porque a melhora foi grande, o conforto, o prazer de pedalar foi grande. Então é isso que a gente busca também. O conforto do atleta ou da pessoa que às vezes usa para trabalhar também a bike. Ela ter esse conforto, né? Estou preparadíssima aqui para o caminho da fé, hein? Sim, com certeza. Com certeza vai judiar de muita gente no caminho da fé. Hamilton, olha, muito obrigada. Estou muito feliz de poder fazer aqui essa reportagem. Levar essas orientações para o pessoal de casa que gosta de pedalar. Que além de gostar agora, tem mais conforto. Que pode fazer aí uma avaliação total aqui com vocês, né? Então, e parabéns pelo seu desempenho na bike, pelo seu sucesso. Tanto como ciclista, como atleta e como técnico, viu? Sim, graças a Deus a gente vem vindo ao longo desses 26 anos com grandes conquistas. Esse ano a gente conseguiu o vice-campeonato brasileiro. Que foi realizado no Rio de Janeiro duas semanas atrás. E isso a gente fica contente que é, vamos dizer, o resultado, né? De um trabalho que está sendo bem feito, né? E o reconhecimento das pessoas nos deixa bastante contente também. Vamos pedalar? Vamos. Sempre pedalando. Então agora é assim, pedala comigo, vambora. Obrigada, viu, Hamilton? Nada que isso. Vamos. Obrigada. Pode.